Olá todo mundo, nosso ESC aqui com vocês e hoje vamos falar com o Cristiano. Cristiano, se apresente e diga o que você faz aqui no Centro de Inovação do Cacau. Bom, eu sou o Cristiano Santana, eu sou gerente da classificação aqui, né, a classificação de cacau, laboratório de classificação de cacau, e também sou o diretor executivo da educação geográfica sul da Bahia, que é a federação de produtores de cacau e de chocolate também daqui da região. E agora conta pra gente o que exatamente é o teu trabalho aqui dentro, como é que o IG, o famoso IG, funciona? O IG parece assim uma sigla, né, do uma nuvem, assim, mas não é uma nuvem, é uma coisa legal. Conta pra gente. Com certeza. É, a indicação geográfica, eu costumo dizer assim, a indicação geográfica eu sei que são meio que irmãos quase seandeses, né. A indicação geográfica, ela tem um trabalho diretamente com os produtores, né, no campo, lá, na parte de certificação, né, da qualidade, da origem, né, e o Centro de Inovação do Cacau é o laboratório que valida essas análises, né, essas amostras de cacau. Então, a IG, ela é uma federação de cooperativas e associações, são a Associação Cacau Sul Bahia, né, que é a federação, e nós temos 14 cooperativas associadas e 6 associações de produtores, além de duas, né, instituições setoriais que dão apoio técnico e também financeiro à indicação geográfica. E, fazendo esse trabalho, né, com os produtores, de reconhecer a nossa origem, né, como uma origem especial, diferenciada, que tem todo o aspecto de sustentabilidade, né, da cabruca, dos sistemas agroforestais, e, com um trabalho de qualidade atrelado, né, a gente vem ao Centro de Inovação do Cacau para que a gente possa fazer todas essas análises, né, que são necessárias para esse cacau hoje que leva essa certificação, digamos assim, entre aspas, né, da indicação geográfica, que a gente faz a raçabilidade do cacau, e a gente precisa fazer as análises aqui no CIC. Então, são análises físicas, químicas, sensoriais, que são feitas desse cacau para que ele entre nos aspectos do regulamento de uso da IG, e, aí, a partir daí, o produtor possa acessar, né, esse, esse, essa incígnia distintiva da IG, né, que é o nosso amigo colega da Casa Dourada, e poder trabalhar a venda desse cacau com maior valor agregado. Além também, lógico, né, de poder verticalizar a produção e utilizar também da, de toda parte, né, de marketing, de promoção, que a IG pode proporcionar. Então, na verdade, é como se fosse um controle de qualidade, né, para o camarada que está produzindo cacau, e, ao mesmo tempo, também fornece algumas facilidades, é isso? Acertei? Sim. A IG, ela acaba, né, todo produtor, quando ele passa a produzir cacau de qualidade superior, ele acaba ficando mais organizado internamente na propriedade, né, e também acessando outras opções de mercado. A gente tem o mercado convencional, que é o mercado, né, das multinacionais, dependente, aí, dos preços de bolsa, etc., né, uma hora está alta, uma hora está baixa, e a gente tem um mercado, né, que ainda é de nicho, mas que absorve uma boa quantidade, aí, de cacau, aqui do sul da Bahia, que é o mercado de cacau de qualidade superior, afino, né, que tem algumas diferenças, mas, digamos assim, né, de qualidade superior. E a indicação geográfica, ela cria critérios, né, foi a primeira, o primeiro regulamento do Brasil a criar uma régua de qualidade, para dizer, isso é qualidade, isso aqui não é, né, só que a gente precisa validar isso, então, não basta dizer, ah, meu cacau é bonito e tem qualidade de AIG, não, eu tenho que fazer análises, e aí, o centro de inovação do cacau, que entra, lógico, que não só para AIG, mas para a região inteira, porém, AIG se utiliza, é parceira, para fazer essas análises. Então, o cacau, que passa pela indicação geográfica, ele passa por uma análise, que é feita pelo próprio produtor, depois a gente faz uma análise em campo do cacau, uma classificação, aí a própria AIG coleta a sua amostra de contraprova, e lacra todos os lotes de cacau, com o que é o de raicabilidade. Então, a partir daí, a gente traz essa amostra, se canaliza novamente a nossa amostra, e a gente tem um retrato real, daquele lote de cacau. Então, você garante, que o que está na amostra, realmente está na saca de cacau, e eu tenho como comprovar isso, através de raicabilidade, vem o QR Code, por exemplo, nesse chocolate, ela vem até o chocolate, isso aqui é a raicabilidade da amêndoa. Então, você não tem dúvida, da matéria firme que você está consumindo, e aí, o fabricante não tem dúvida, do que está comprando, e o produtor também não tem dúvida, do que está vendendo. Isso gera um maior valor agregado. Além disso, hoje, depois de cinco, seis anos, e muito com a influência de nossa amiga doutora Adriana, a gente também existe, principalmente, para esse chocolate, por exemplo, a análise sensorial. então, a gente acaba fazendo quatro análises desse lote de cacau, que são vários lotes, para selecionar os lotes que, por exemplo, vão para esse chocolate. E isso tem dado um... plus no cacau da Bahia. Maravilha. Gratidão. Nossa UESC, com você, com o Centro de Inovação do Cacau. Então, mais, a mezu. , que é esta. aí